Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito e bora ver mais um diário, né gente? Diário da Jade, né Jade? Hoje, né gente, diário de 9 meses, meu Deus, sério, tá passando muito rápido vai com calma tempo, gente, ela tá rindo, gente, que eu tive que colocar o desenho aqui embaixo, ela ama é o Focomelon, ela ama demais, todo dia eu coloco, me salva muito bom, gente, então vamos lá, né, o último diário, né, quem viu, teve algumas coisinhas que a Jade não tava fazendo que agora ela já tá e eu vou estar contando tudo pra vocês, então bora lá, aproveita que ela tá quietinha, de bovinha ai meu Deus, mamãe ama demais gente, não reparem também esse cenário, tá bem improvisado aqui hoje mas é que as meninas estão ali no quarto e aqui ficou melhor pra mim gravar então vamos lá, gente, primeira coisa que eu vou falar pra vocês a Jade tá sentando, é, né, vilha gente, o último diário, eu falei pra vocês que ela tava sentando, tombando, sentando, tombando praticamente ela me trollou, porque no outro dia ela começou a sentar e eu falei tudo bom? E aí, querida? Né, foi assim, eu falei, uai gente, como assim, a menina no dia ela tá tombando, no outro dia já começou a sentar foi muito, sabe, doido, mas enfim, tá sentando e agora é ótimo, né, porque eu vou fazer as coisas, eu coloco ela sentadinha e ela fica, gente, de boa tipo, agora eu tô sentada, mas eu tô segurando, né, tem como mostrar pra vocês agora, eu não tô na cama mas ó, ó o tamanho do meu pepechinho, gente ó, ó o tamanho do meu pepechinho, gente olha, olha, oi pessoal oi pessoal sim enfim, ela não vai tirar o foco do desenho então, gente, tô sentando muito, nossa, eu tô amando, tô curtindo muito essa fase dela sentadinha abre as perninhas dela, coloca o brinquedinho lá, gente, ela faz a festa então, ótimo, tá sentando então, tecnicamente, né, eu gravei pra vocês o diário com oito meses, né, então ela sentou com oito, né, porque esse é o de nove, então um dia depois que eu gravei, ela sentou então, tecnicamente, sentou com oito, né é, ah, também, gente, agora, ela tá querendo engatinhar, né, não tá engatinhando ainda mas ela dá muito sinal, assim, que tá querendo engatinhar fica muito pra frente, assim, sabe, se eu tiver vídeo até, eu vou deixar pra vocês verem e tem que ficar de olho, porque às vezes ela vira e fica fazendo isso, então, né perigo de bater a boca e tal, então tem que ficar bem de olho mas, nossa, gente, eu acho muito engraçado ela ficar daquele jeitinho tentando engatinhar né, neném, eu tô muito esperta, gente cada dia uma novidade gente, uma outra coisa, ela tá coçando muito a gengiva inclusive, essa noite passada, ela deu febre e eu tô achando muito que é os dentes, gente ela tá babando muito e, assim, tá bem inchadinha, sabe todos os sintomas, praticamente, ela tá tendo e... minha colinha caindo aqui ela até hoje ai, meu Deus aí, gente, tá... ai, meu Deus, o celular não caiu, não? e ela tá coçando muito a gengiva e eu tô dando, né tipo, dei remédio pra febre, mas... ela tá mordendo tudo enfim, tá foda, gente mas eu... é os dentes, né mas eu acho, vamos ver, né igual, como... ó, hoje é 22 então, dia 27, ela completa os 10 meses eu acho que esses dentinhos saem no décimo mês, vamos ver, né mas tá... tadinha, dá muita dó gente, outra coisa que eu não falei pra vocês as vacinas, né é... eu tinha falado no vídeo passado que ela tinha que tomar vacina ela acabou tomando, gente tomou duas vacinas deu um pouquinho de reação, assim na verdade, ela não tinha dado até falei lá nos stories falei, nossa, ela não deu reação fiquei, tipo, que bom, né fiquei errado, né, você vê quando não dá reação mas aí, depois de algumas horas ela deu a reação mas foi febre, assim baixa de remédio e passou mas aí tomou, né e agora é só com um aninho deixa eu pegar o patinho pra ela ó, patinho agora é só com um aninho que ela tem que tomar achei até assim, sabe mas a mulher falou, não aqui é diferente mesmo então é só com um aninho mesmo que ela vai tomar mas assim, gente que alívio que eu fiquei séria dela ter tomado a vacina fiquei muito aliviada pega, filha carinha, ela joga falando, gente a menina tá conversadeira aí esses dias me soltou mamã mamã né, Jade? achei muito bonitinho gente, não saiu mamãe tá, não saiu mas foi um mamã assim treinando com mamãe eu tenho certeza achei uma graça e assim que mais ela falou esses dias ah, é uma palavrinha não querendo é falando errado mas tipo, tá conversando sabe coisa mais linda e também, gente outra coisa que eu ensinei ensinei pra ela assim foi três dias comecei a falar parabéns aí ela começa, gente vou até deixar aí também pra vocês uma gracinha aí hoje mesmo ela começou do nada nem cantei nem nada ela começou a bater palma parabéns agora tá com patinha não vai fazer mas, gente que coisa mais linda gente fala, eu tô ensaiando pro meu aninho é eu tô ensaiando pro meu aninho não é parabéns e ela acha mais bom tá rindo deixa eu ver batendo palma né, que eu falei gente, ela tá querendo também agora comer de tudo sério tudo que a gente tá comendo ela cresce o olho assim e fica, sabe tipo ela começa até a fazer um barulhinho se você não der é um barulhinho dela tipo assim oh, e aí eu quero ó é, gente eu tô conversando eu tô falando antigo isso, gente ela faz muito barulho com a boca nossa e tem hora que ela faz uns barulhos engraçados ela começa a filmar fala mamã mamã é, porque eu tô gravando um vídeo e ela não vai fazer né e também, gente agora eu tô dando um banhozinho nela em pé antes eu colocava ela na minha perna né era bem complicado precisava comprar uma bacia mas na verdade agora eu tô dando em pé gente deixo ela quietinha assim em pé tô dando banho nela ela tá me ajudando demais demais mesmo e ela tá firminha né, tá durinha já então é tranquilo e ela ama tomar banho e gente o sono dela gente o sono dela agora tá ficando maior assim, sabe ela dormia tipo uns 20 minutos eu acordava e eu me lascava não dava tempo de fazer nada então agora eu percebi que ela tá dormindo muito mais né nossa que bom porque tá me ajudando essas dormidinhas dela mas é durante o dia né a noite ainda tá difícil a noite ainda passa a noite no peito e é bem cansativo mas né daqui a um tempo também vou desmamar então né eu pretendo gente o falar eu pretendo é bem complicado né eu pretendo até um ano eu não quero passar disso porque com a Beatriz eu passei disso e foi bem difícil então é uma experiência que eu já tive então assim não quero passar né mas a gente fala uma coisa e as vezes não acontece então assim pretendo e é isso gente no mais é isso aí outra coisa que eu pretendo gente furar a orelhinha dela porque a Jade ainda não furou a orelhinha fala eu não vou olhar no Brasil eu tenho que furar aqui e eu tô louca pra ver ela de brinquinho gente aí uma amiga minha passou o contato e eu quero muito levar ela pra poder furar a orelhinha e ficar mais pinchezinha da mamãe né gente ela é muito apegada em mim muito sério eu fico olhando ela assim ó meu Deus eu falo gente do céu é a Beatriz escrita porque né tô puxando irmão é muito grudadinha na mamãe dela é um chiclete olha aqui queria comer minha mão filha é isso né participou do diário de mãe dela fala fala deixa a mamãe te arrumar olha 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 oi gente olha eu tô muito espessa olha não 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 então é isso espero que vocês tenham gostado próximo mês né gente 10 meses meu Deus aí lá por volta desses dias 20 assim eu vou estar gravando né gente vai estar acabando agora chega um ano não tem mais diário parabéns parabéns pra você Jade parabéns parabéns pra você parabéns 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 ai gente eu mordo mordo então é isso gente espero que vocês tenham gostado deixa o like e fiquem com Deus um beijo até o próximo tchau dá tchau o tchau eu ainda vou ensinar ela gente eu ainda não ensinei não é muita coisa pra minha cabeça mãe tchau 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 tchau